Desporto. A Seleção Nacional fez esta tarde o segundo treino em solo nacional, antes de seguir viagem para Marrocos e depois para Iaundé para jogar o Campeonato Africano das Nações. Um treino à porta fechada, mas sem muitos contactos com o público e com os jornalistas para evitar qualquer precalço por causa da Covid. Esta manhã a Seleção foi toda testada. Esta noite segue para Marrocos para poder continuar a preparação para a nossa estreia no Campeonato Africano das Nações, no dia 8, frente à Etiópia.